Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui para gravar este vídeo com vocês, então já estou aqui ó no meu aparelho instalado o iOS 12, a primeira versão beta, ficou assim a numeração 15A5288Q Este é um vídeo só de primeiras impressões, depois estarei gravando um vídeo mostrando todas as novidades deste novo iOS só quero mostrar por cima alguma coisa, as notificações todas separadinhas, eu achei muito bacana, ficou muito bonito muito bem desenhado, dentre outras coisas ali que eu notei que está diferente no geral pessoal, o que acontece? O sistema está muito fluido, tudo funciona muito perfeitamente o aparelho está bem fluido, é claro que você não consegue chegar a uma conclusão assim no primeiro dia de uso ou nas primeiras horas de uso, é claro que aí tem que passar dois, três dias usando mas eu digo assim que de primeiras impressões está tudo muito bacana, você está vendo que não está tendo lag na hora de fechar, olha como é que as animações estão muito rápidas, as respostas todas muito bacanas muito satisfatórias, não reiniciou até agora, não tem nada de anormal, o iPhone X está bem intuitivo para mexer e eu espero que a Apple cumpra aquilo que prometeu, estabilidade, um sistema bem funcionando, bem redondinho com uma boa autonomia de bateria, é o que nós precisamos, então vamos aguardar, fique de olho aí no canal logo postarei vídeo aí com as novidades do iOS 12, o que mudou, o que chegou e o que foi tirado então se inscreve no canal se não é inscrito, ativa o sininho das notificações, deixe o seu like para fortalecer o canal nos segue nas redes sociais, se você quiser participar do nosso grupo no Telegram, é de iPhone BR vou deixar o link na descrição do vídeo e fique de olho no canal que tem muitos vídeos, vai ter muitos vídeos falando a respeito do iOS 12, se hoje não foi bom, amanhã vai ser muito melhor, Deus abençoe a todos, fiquem com Deus